Oi minha gente querida, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu faço quando a Rafaela fica resfriadinha e que abreviam muito o tempo que ela fica resfriada com coriza, com mal estarzinho, né, por causa exatamente da coriza Vou dar uma dica também que eu nunca usei, mas que eu li que é muito bom pra tosse Bom, todas as dicas que eu vou dar aqui são dicas que o pediatra da Rafaela nos passou desde que ela era bem bebezinha, tá? Bom, e nesse vídeo eu não vou falar de remédio, tá? Não vou ficar receitando remédios aqui porque essa é a função do médico, é muito importante você só administrar qualquer remédio no seu filho com orientação médica, tá bom? Bom, então eu vou começar compartilhando com vocês um equipamento que eu costumo usar na Rafaela que desde que eu uso isso aqui, nossa, assim, tem melhorado muito o quesito melequinha dela, coriza mesmo porque aquelas bombinhas que eu inclusive já falei, já mostrei pra vocês em outros vídeos não costumam funcionar, pelo menos com a Rafaela e eu já vi outras mães também reclamando, né que é uma coisa que não funciona, que não elimina de fato, não consegue sugar de fato toda a melequinha ali do nariz do neném então ele acaba ficando incomodado e a higienização, gente, dessa mucosa do nariz é o que faz a diferença e o que faz diminuir o tempo de resfriado então se o seu filho fica, sei lá, uma semana resfriado se você fizer essa higienização por várias vezes ao dia esse período vai ser reduzido pra, sei lá, três dias no máximo porque faz muita diferença, a mucosa, principalmente nasal da criança, tá bem higienizada porque o que que acontece? Se essa região do nariz, se a mucosa nasal ficar o tempo inteiro contaminada vai ser um ciclo, a criança vai se livrar muito tardiamente de todos os vírus, enfim, tudo mais então é importante mesmo que toda a mucosa nasal da criança seja preservada limpa então quando a Rafaela tá resfriadinha, eu higienizo o nariz dela, assim, várias vezes ao dia eu não sei nem contar quantas vezes eu higienizo então aquelas bombinhas realmente pra gente aqui não funciona de nada porque elimina superficialmente o que eu costumo usar que funciona muito é isso aqui que é um aspirador nasal, tá? pode ser de qualquer marca, pode ser aspirar baby, pode ser aquele nosefrida, enfim bom, esses aspiradores nasais, eles costumam vir com essa, essa boquinha aqui, né é de silicone, então não machuca, tá, o narizinho da criança e o corpinho é assim, é todo de silicone, enfim e isso aqui funciona muito simples é só você colocar essa boquinha aqui no narizinho da criança e nessa outra extremidade você puxa não precisa se preocupar porque você não vai engolir catarro, tá? então é só colocar no narizinho porque ele puxa, ele suga até aquelas mucosas que ficam mais profundas, assim então isso aqui, depois que eu comecei a usar isso aqui olha, sinceramente aquela bombinha lá não serve pra nada uma outra dica que eu vou dar pra vocês e eu considero que essa seja a dica mais importante do vídeo que eu faço com a Rafaela há muito tempo e depois que eu descobri, eu faço inclusive em mim quando eu tô resfriada uso esse combo aqui que é muito simples que é soro fisiológico que você compra e encontra em qualquer farmácia e uma seringa pode ser uma seringa qualquer existem seringas que elas têm essa pontinha aqui é mais achatada que ela é pra aplicar remédio mesmo geralmente vem junto com remédios pra bebês mas eu tinha uma dessa seringa, perdi e aí eu peguei uma outra seringa que também veio junto com outro remédio e eu simplesmente cortei metade dessa ponta aqui porque se ela estiver muito grande assim como ela vem você pode machucar realmente o narizinho do bebê então eu cortei isso aqui pela metade a pontinha assim passei uma tesoura aqui mesmo pela metade e aí eu uso com a Rafaela e ele não é grande o suficiente pra machucar o narizinho dela tá bom? essa higienização eu vou mostrar pra vocês agora fazendo em mim tá bom? bom gente, vamos lá então eu tô aqui no meu banheiro e é importante você saber que esse é um procedimento que faz sujeira então se o seu filho tiver com roupinha é bom você colocar uma fraldinha até mesmo uma toalha envolvendo assim o pescoço dele tá? é bom que você faça esse procedimento com o bebê sentado mas eu já fiz com a Rafaela deitada também e não teve problema mas se você quiser ter mais segurança é bom você deixar o bebezinho sentado ou em pé muita gente faz enquanto o bebê tá no banho daí já tá peladinho já lava ali na hora mesmo, né? enfim, você pode fazer do jeito que você achar melhor aí na sua casa como eu faço várias vezes ao longo do dia geralmente o que eu faço é colocar uma toalha assim ao redor do pescocinho da Rafaela pra fazer a higienização, tá? o que que eu fiz? eu coloquei um pouco então aqui do soro em um copinho qualquer uma quantidade no olhômetro mesmo, tá? então eu coloquei num copinho e coloquei no micro-ondas durante 5 segundos só pra amornar o soro eu já deixo aqui em casa em temperatura ambiente mas tem gente que guarda na geladeira o importante é você saber que o soro tem que tá morninho assim de morno pra frio mesmo e não de morno pra quente porque aí você pode queimar o nariz do seu bebê a intenção é que realmente esteja só morno pra não ter aquela sensação ruim de água gelada entrando no nariz, né? então tá numa temperatura de ambiente pra morninho assim geralmente a quantidade que eu uso em cada narina da Rafaela são 9ml, tá? e aí como já é na seringa já dá pra marcar aqui, tá bom? mas às vezes eu faço duas vezes seguidas então eu faço em uma narina faço na outra e repito o procedimento, tá bom? então eu faço duas vezes em cada narina dependendo da situação que a Rafaela estiver, tá? então é só você pegar com a seringa o soro que é o que eu tô fazendo e quando você colocar a seringa na narina você tem que apertar a seringa de uma vez é rápido porque ele vai transpassar a outra narina então você vai colocar por uma e o líquido o soro e o catarro vão sair pela outra então quando você coloca em uma na verdade você tá higienizando a outra narina por isso que tem que fazer dos dois lados, tá bom? então eu vou fazer aqui bem rapidinho pra vocês verem não vai sair catarro porque eu não estou resfriada mas enfim é só pra vocês terem uma noção mesmo vou colocar então aqui uma toalhinha, tá? e vou fazer o procedimento empurrando rápido, tá bom? um, dois, três e viu? saiu catarro e eu nem tô resfriada pronto não dá nenhuma aflição não é uma coisa de outro mundo que, ai meu Deus inclusive quem faz cirurgia de septo nasal o Rafael já fez cirurgia de septo nasal essa é uma limpeza obrigatória a pessoa tem que limpar o nariz dessa maneira então é super seguro não tem perigo do seu bebê afogar nem nada disso pode ficar tranquilo bom, eu acho que pode ter dado um pouco de aflição aí em você de assistir né? como é que é feita essa higienização você pode ter ficado até um pouco preocupada tipo nossa, meu bebê não vai afogar? não, gente o seu bebê não vai afogar essa dica quem deu foi o meu pediatra eu faço na Rafaela desde que ela era bebê tá? é uma dica infalível e você vai ver saindo catarro até de onde você nem imaginava assim porque sai muito catarro se a quantidade que você tira com aquele sugador o aspirador nasal né? é isso aqui de meleca com a higienização você tira muita meleca é muita e desobstrui na hora então as vezes o seu neném tá resfriado a noite principalmente ele acorda várias vezes por causa do nariz que tá entupidinho faz essa higienização porque vai desobstruir a narina dele ele vai voltar respirar e ele vai dormir bem melhor essa higienização com o soro fisiológico e a seringa quando a Rafaela tá respirada eu faço assim umas 10 vezes ao dia assim sabe? eu faço muitas vezes então toda vez que começou a escorrer uma melequinha eu vou lá faço a higienização e pronto resolvido essa é a dica de ouro desse vídeo tá? bom uma outra dica que eu vou dar também é esse salsepe aqui ó 360 no caso ele é de uso pediátrico tá? ele é um fluidificante descongestionante nasal e ele é só soro mesmo tá? é só cloreto de sódio então você consegue usar ele virado com o neném deitado em pé enfim de qualquer jeito ele borrifa bem suavemente é bem suave e é bem bom também pra você deixar a mucosa nasal bem hidratada né? então às vezes eu uso isso aqui na Rafaela também por último mas não menos importante o que o pediatra desde que ela era bebê assim já recomendou nas primeiras consultas ele já falou ele falou olha é importante que você compre um nebulizador porque toda vez que ela pegar um resfriado qualquer coisa assim o nebulizador funciona muito também pra manter hidratada essa região da mucosa nasal bem ajuda a descongestionar a gente tem também um aparelho de nebulização que a gente usa soro fisiológico então nesses casos olha nesses casos não é pra usar nenhum tipo de remédio não tá tá resfriadinho tá com a mucosa entupidinha tá mal é só você colocar soro fisiológico no nebulizador e deixar o máximo de tempo que o seu bebê permitir a Rafaela não gosta muito não ela deixa assim no máximo uns 3 minutinhos e acabou ela não gosta muito mas eu acho que a medida que a criança for crescendo acostumada né com esse tipo de aparelho aí ela ela aceita melhor tá e a dica final que eu falei pra vocês no início do vídeo a respeito de tosse se o seu filho costuma ter tosse alérgica que é aquela tosse seca geralmente causada pelo tempo seco por poeira enfim aquela tosse que o seu bebê tem várias vezes ao longo da noite eu li por aí que é bacana você cortar uma cebola pela metade colocar no pratinho e colocar no quarto da criança durante a noite a cebola libera algum tipo de ácido e isso alivia a tosse eu não sei se funciona mas todas as coisas que eu li a respeito disso dizem que funciona se você já fez esse truque aí na sua casa deixa aqui então nos comentários pra gente saber e escreve aqui nos comentários também como é que você procede aí na sua casa quando seu filho tá assim congestionado resfriado enfim lembrando que esse vídeo não é publicitário tá gente tudo que eu mostrei aqui pra vocês o aspirar o sorinho o salsepe enfim tudo é realmente o que a gente usa aqui em casa nenhuma marca me pagou pra vir falar nada pra vocês não tá bom eu espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra salvar aí as mãezinhas que estão com filhos resfriados tá não esquece de deixar o seu gostei aqui e de se inscrever se você ainda não é inscrito pra você não perder mais dicas que eu darei aqui no canal tá bom um beijo fiquem com Deus até o próximo tchau tchau